Aí o lateral para a equipe do Cascavel na quadra de ataque. Aí a cobrança por dentro, aí o drible para pintar o gol do Cascavel! Um golaço do Johnny! Reveja na cobrança de lateral, deixou o adversário na saudade, tirou do goleiro. Deu aquela penteada de bico, um golaço para abrir o placar. Agora Blumenau zero, Cascavel um, Johnny, camisa número nove. Um bonito gol, João Barreto. Vamos ver como o Blumenau reage. Aí o Dudu já participando no jogo com os pés. Bateu de longe! Gol do Blumenau! Um bonito gol do Dudu! Deram espaço para ele, ele sentou a bomba, a bola passa por todo mundo. Dudu camisa um, empata o jogo, reveja. Faltando sete minutos, agora Blumenau um, Cascavel um, João Barreto. É o contra-ataque, olha o Cascavel, chute no Carlão, Dudu! E é pênalti! Está na bola o Carlão. No gol está o Dudu. E aí, quem leva a melhor? Torcedor do Cascavel na expectativa do Blumenau também. Tomou distância o Carlão, menos de um minuto. Vem devagar para a bola, bateu! Gol! Do Cascavel! Carlão batendo o pênalti. Dudu para um lado, bola para o outro. Muita força no chute do Carlão. É o artilheiro do time, faz o segundo no Cascavel. Agora Cascavel dois. Um para o Blumenau. Passe de lado, últimos instantes, Ivan bateu por baixo, passe! André Deco é pênalti! O árbitro acertou e agora vem o... Aí a cobrança no pênalti, o gol! Gol! O do Blumenau! Simas para empatar o jogo! Bola para um lado, goleiro para o outro. O Simas bateu firme, forte no canto. Empata a partida, faltando 16 segundos. Agora Blumenau dois, Cascavel também dois. E aí